Coitada dessa moça Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo, é com ela mesmo Saí pra tomar uma e sofrer a abraçada e se eu desconheço É com ela mesmo, é com ela mesmo É com ela mesmo Sucesso, minha amiga Mari Fernandes, saí, mulher Um gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem que endoidar pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e perdeu Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo, é com ela mesmo Saí pra tomar uma e sofrer a abraçada e se eu desconheço É com ela mesmo, é com ela mesmo Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo, é com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada e se eu desconheço É com ela mesmo, é com ela mesmo 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 Desde que a gente terminou ela não namorou mais Porque se ela mesmo Lembro que eu prometi que não ia sumir Que não ia deixar E nunca iria fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Sucesso Henrique e Juliano Tá no repertório do Gostosinho, vem Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente E os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso que ilumina E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, virei me esqueci Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um sucesso da Mari Fernandes Tá no repertório do Gostosinho É sucesso, vamos Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Mas, eu te amo Eu te amo A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Vem com gostosinho Liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi O que é que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi O que é que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você Me deixa aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite e no outro dia é gelo Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Eu fui cancelado do dia é gelo Eu fui cancelado do dia é gelo Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir, para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir, para de me iludir Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Para de me iludir, para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir, para de me iludir Se você só quer me usar Para de me iludir, para de me iludir Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta De quem não presta Eu te dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Como outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Chama Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Aeita meu amigo, quem nunca se apaixonou E sofrer com essa música Sucesso Vanessa Camargo Aeita O que fazer quando um querer Só faz chorar, só faz sofrer um coração Não sei jogar esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer, eu quero te deixar te dar uma lição Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Outro dia a mais Que eu não fui capaz De falar na cara Agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir Não ver você partir Fechar as portas sem olhar pra trás e não se arrepender Mas o amor não deixa Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não, eu não vou deixar de amar De sonhar Vou me abandonar Não, o fim de uma relação Desilusão 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 E fica no peito a interrogação Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Eu Queimei a língua com um beijo seu Queimei a língua com um beijo seu Exceto o meu coração Certo o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu E fui eu Queimei a língua com um beijo seu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando xibre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Deus me livre E o povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei Foi no litrão Seu tempo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Do que me livre Melhor tá sofrendo tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Só tomando xibre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Meu Deus me livre Vem aí Chama Chama o gostosinho Bora E o povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei e foi no litrão Seu tempo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando xibre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando xibre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Quando Deus me livre Deus me livre Meu amigo Oxê Melhor tá solteiro É melhor tá solteiro tomando uísque Cerveja Do que tá namorando Só por disfarce Tomando xibre Quero não Quero não Quero não Tem Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Alô polícia Fui dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Mais uma vítima Que me afogou no copo Que me afogou no copo E me afogou no copo Quanto do mundo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo? Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo Sem você, sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo? Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo Sem você, sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou solto quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Parece que a gente trocou de lugar Chora de soluça De Paulo e Paulino Boa demais Júnior Produções Diogo Produções Os Camaradas Renato e Franklin Você não hesitou Antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou solto quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de solução Parece que a gente trocou de lugar Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado É, meu amigo, se não se garante, cuidado que o gostosinho tá por aqui Chama! Sucesso do Guilherme Benuto, chame avião Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Eu não sou culpado Ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe serei Pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente Veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Botei até de se esquecer Botei até de sep TDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinho Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Venci num gostosinho Que maltrata Venci num gostosinho Que maltrata Venci num gostosinho O 처음 O tênis O tênis O que é o perfume Aperta o dedo do volume É o fifo Aperta o dedo do volume Aperta o dedo do volume Do volume Sobrio de verão 2022, vamos fazer um negocinho diferente, pra machucar os paredões, pra furar a boca dos autofalantes, tem que falar viu rei, venha, venha no swing, venha no swing, venha Eu tô velho, mas ainda pego todas, eu tô velho, mas ainda pego todas, a culpa é da coroa, e a culpa é da coroa, e a culpa é da coroa Vou tomar um azulzinho, comigo não rola não, eu posso é na pressão, eu posso é tudão Vou tomar um azulzinho, comigo não rola não, eu posso é na pressão, eu posso é tudão Eu tô velho, mas ainda como todas, eu tô velho, mas ainda pego todas, a culpa é da coroa Isso aí que a gente gosta de ver Fala da minha vida Eu não sei que rapariga Tempo com o meu dinheiro Eu tenho o meu respeito Não quer viver assim Tira o olho de mim Eu diverto o meu jeito Porque eu sou um banqueiro Eu tô velhinho Às vezes eu como todas Eu tô velhinho Às vezes eu pego todas E acupendo a coroa E acupendo a coroa E acupendo a coroa E acupendo a coroa É pra tocar nos carros do Uber No meu Uber No meu Brasil Na Oliveira É pra tocar em todo o boteco É pra tocar no palindão da roça E essa daqui é pra aqueles caras que tem um amigo chamado Reinanzinho Eu tenho um aqui, mas não vou entregar ele não Vamos cantar, vamos cantar, vai E eu fui tocar no sítio Eu fui tocar no sítio E lá tava beleza Quando eu vi Reinanz Montado na bezerra Eu vi Reinanz Montado na bezerra Eu vi Reinanz Montado na bezerra Galera gritou aí já era Reinanz Montou na chega Galera gritou aí já era Reinanz Montou na chega Aperta ela Aperta ela Reinanz Montou na chega Aperta ela Aperta ela Ele ficou grudado na chega Bora Marcelão Vem que vem E eu fui tocar no sítio E lá tava beleza Quando eu vi Reinanz Montado na bezerra Eu vi Reinanz Montado na bezerra Eu fui tocar no sítio E lá tava beleza Beleza Eu vi Reinanz Montado na bezerra Eu vi Reinanz Montado na bezerra Galera gritou aí já era Reinanz Montou na chega Galera gritou aí já era Reinanz Montou na chega Aperta ela Aperta ela Reinanz Montou na chega Aperta ela Aperta ela Ele ficou grudado na chega Pra levar esse swing Pra sua cidade É muito fácil É 75988336738 Queira que o sátal Aperta ela Aperta ela Aperta ela Aperta ela Aperta ela Irmã machucando o seu coração Marcelo Cipres, pincelete O tempo está tranquilo e já fui fora de modo Mas não horas que na pira O que deu pro tempona? Na hora de ir dela gostando de carro e corta Uma gana do papai, só rura de canar Um dia na palavra ele levou ela sozinha Me pedi uma carona, bebei ela de fusquinha Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato Fiz ela esquecer o cabocinho do camarão De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Eu tenho um capreiro que já fui fora de moda Mas agora se vi na fila, porque meu filho é pobre Uma moradinha, ela gosta de carro e papai Com uma gana no papai, só quer pegar carona no fusquinha do papai Me pedi uma carona, bebei ela de fusquinha Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato Fiz ela esquecer o cabocinho do camarão De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo Céu 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 Begada dos Penetas Com mais saída Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Amor Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Se você é feliz também Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Mas eu não sei Se você é feliz também Não sei Mas eu não sei Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha, sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha E tá mulher safada, toda gostosinha Só vive no forró, sempre de saia, gostinha É de sexta a domingo, gostinho do forrózão Com a saia, bequidinha, assanhada no pitão E os olhos com uma loucura, se ela desce até o chão Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha, sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Pegada dos penetras, como a não está em sessão Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha Sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha E tá mulher safada, toda gostosinha Só vive no forró, sempre de saia, gostinha É de sexta a domingo, no forrózão Com a saia, bequidinha, assanhada no pitão E os homens vão à loucura, se ela desce até o chão Desce sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha Sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, olha que sapadinha Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, sapadinha, chega no forró O topo de sainha, sapadinha, sapadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapadinha, ela é sapadinha Chega no forró, o topo de sainha, olha que sapadinha Ela é sapadinha, desce até o chão mostrando a calcinha Eita sapadinha, você vai me matar do coração danada Essa é a sua inteira do pecado do penetra, meu irmão Puxa minha metaleira moral Simbora, meu patrão Eita sapadinha, desce até o chão mostrando 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 o ch Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto